Então gente, o negócio é o seguinte, estávamos ali papeando com o Juracy, durante a caminhada a gente estava falando sobre Capitólio, ele conhece Capitólio, aí começamos a falar sobre Capitólio, começamos a falar sobre as cachaças de Capitólio, aí começamos a falar sobre a Rodriguinha, se você não sabe do que nós estamos falando, dá uma olhada nos vídeos lá de Capitólio, tem uma cachaçaria lá, um alambique, e a gente tem umas garrafas de Rodriguinha, aí eu falei para ela, tem umas Rodriguinha, enfim, convidei ele, dei umas Rodriguinha, papo vai, papo vem, isso nos levou a ele falar assim, ah, vocês conhecem o Pequi? Eu falei, ah, conheço só de vídeo, de ouvir falar, nunca vi um pé, nunca experimentei, nunca, não conheço o Pequi, conhecer mesmo, ele falou, tem uns pés ali na frente, vamos lá e eu vou levar vocês até lá, então, estamos indo com ele aqui, vamos pegar ele aqui e vamos de carro até os Pequizeiros, Pequizeiro? Pequizal? Pequizeiro, né? Pequizeiro, vamos conhecer os Pequi, você conhece Pequi? Vem com a gente! A gente fez uma galeria? Aqui estamos no meio do cerrado, perdido no cerrado aqui. Olha o tamanho do espécie de mangaba aí, hein? Não tem mangaba? Não tem nada. Não tem nada, 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 não tem nada. Bem Por que se você não tem aquele material que é? Se você não tem nada, é um peito que é, eu não sei. Cuidado, a abelha é brava. Vamos lá, tio! Olha o perigo! Olha lá as caixas dele. Cadê? Olha lá! Que teatro, aí as cria. É ator, é esgrinha. Vamos lá! Cuidado, a abelha é brava! Com essas abelhas gravam aqui, né? Com essas abelhas gravam aqui, porque tem um antigo garimpo aqui. O pessoal pegava cristal, vamos ver a situação. Foi apertado aqui a estrada. Vamos ver. E aí, Diana? Tá garimpando, hein? Tô garimpando. Olha que bonito esse cristal, é bem transparente, bem limpo, ó. Esse aqui é muito antigo, né? Porque já tem tudo mato cobrido. Esse aqui é onde fica, tá vendo? Esse aqui, se esse é o rejeito, devia ter uns negócios bonitos ali, né? Muito cristal aqui, cara. Cristal de quartzo. Quarto branco, né? Ó, vamos ver o que que temos aqui. Aqui dá pra tirar umas fotos também, ó. Pra ficar lindo. Esse é o carro aqui hoje, parece, né? É. Com as mulheres que veio hoje. Com as mulheres aí, aí esperou pouco, foi embora. Aqui é tudo da área de garimpo. Mostra lá, ó. Diana garimpando o rejeito do garimpo. Procurando. O que você achou aí, Diana? Eu sou a louca das pedras, né? Eu achei uma pedrinha bem bonita. Você vai levar esses montes de... Vou. Pelo amor de Deus, cara. Isso é por quilo que paga pra levar, viu? Ó. Olha que lindo. Todas elas têm seis lados, vocês já repararam? Todas elas têm seis lados. Parece que o caminho dos pequis é outro. Então vamos descer um pouco a pé, porque a gente quase andou hoje, né? Vamos descer um pouco pra ver aonde vai a estrada. Né, Diana? É, a gente quase andou hoje. Vamos andar mais um pouquinho. Pelo amor de Deus. Minhas veias alcoólicas estão ressecadas. Bora. Você vê, né, trailerandros? Eita. Vocês veem, né, trailerandros? Opa. Quase que vai. Olha que incrível. Você tá andando e de repente... Olha a transparência disso, cara. Gente, olha o meu dedo. Que coisa linda. É, trailerandros. O negócio é vir pra cá. Mano, começou a descida, eu não vou descer mais, não. Chega pra mim por hoje. Eu quero uma casa no campo, onde eu possa tocar muitos rocks rurais. Tenha somente a certeza dos amigos do peito e nada mais. Eu não vou descer, não. Estou fora. Vou subir aqui. As bochechas vermelhas. Chega, mano. Já fiz exercício por um mês aqui. Vamos pegar o carro e vamos atrás dos piquinhos. Aqui não tem piquinho, não. Já deixou um ninho ali. Mostra aí, gente, pra câmera. De cristais aqui, deixa eu... Tentando tirar aqui. Tá garipando, olha só. Ele tá sujinho, mas ele é super transparente, ó. Isso aqui é tudo cacareco, né? Rejeito. Dá uma lavada nisso aqui, fica lindo. A caça do piquinho. Vamos até agora. Achou duas mangas. Piquinho que é bom. Piquinho eu não achei, mal que eu achei aqui, ó. Isso aqui é onça, hein? Salvo engano. A Diana achou pertinho da onça. Se é que ela não tava atrás, né? É, pode ser. Deve ser de viado campeiro, ó. Filhote. Que é pequeno. Tá vendo? E eu vi mais pegada lá na frente também. É. É, porque aqui não vem ninguém, né? Então, a Diana voltou pro carro. Vai ligar o ar-condicionado. Juraci foi caçar pequeno. Eu sentei aqui, ó. No meio da trilha, porque eu tô cansado. Eu não vou mais andar hoje. Vou esperar o Juraci voltar. Eu achei mais uma pegada. Eu acho que pode ser de lobo-guará essa aqui. Quer ver? Vou mostrar. Se você fez um círculo aqui, vou mostrar pra ele. Ele acho que não conhece também. Tá vendo? Que era diferente da outra. Outra tem as almofadinhas. Esse aqui parece que vai ser de lobo-guará mesmo. Ou um cachorrão do mato. Que por aqui não tem animal doméstico, né? Então. É isso aí. Valeu o passeio pra constatar a presença da vida selvagem aqui. Você vê que é uma área preservada mesmo. A gente não encontrar nenhum pra mostrar. Mas as pegadas estão aí pra mostrar. As pegadas estão aí pra mostrar que é verdade. Mas tem que descascar como é que é. Deixa ele fazer pra saber. É abrir ele no meio. Você vai abrir ele no meio aí, ó. Passa forte. Aqui dentro tem espinha. Ah, essa aqui, ó. Ah, e a fruta. Ah, eu falei pra você que é amarelinha. Uhum. É, ela é pequenininha. Eu não lembrava ela tão grande assim. Olha o cheiro. O cheiro forte. Tem um cheiro bom. É. E as vezes... Mas é que dá pra experimentar ela, sim? Dá. Experimenta aqui. Pode experimentar na papa aí. Passa e sobreleva o dente aí, né? Segura. Tirando a... Passa o dente sobreleva aí, tirando o gostinho. Bem levinho. Vai passar bem leve. Tipo raspando. Aí. Mas tá bem dura, né? Ela tá... Começou a madurar agora. Não, mas é quando ela cozinha, ela vai ficar mola essa massa. Ah. Ela vai soltar mais a massa. Ah, é? Mas também é bom. Pode raspar porque tá dura. Não, raspar. Não é pra morder. Tô raspando. Piqui do Goiás. Melhor na cachaça. Não, ela tem um gosto doce. É frutado, né? É. E azedo? Não é azedo. Azedinho? Não. Agora ele é cozido, ele vai ficar mais o gosto mais... Você entendeu? Aquele cozido, né? Já muda um pouco o tom. Mas vai ficar no gosto, sim. É porque ele não tá... Não tá maduro, maduro. Botar no arroz esse. É, e ela é puxada no arroz. De jeito aí. Faz ele no arroz, né? Aí você colocou o arroz. Jogou no meio do arroz. Temperou o arroz, jogou no meio com a água. Na hora que estiver secando o arroz e a água, que estiver cozido, ele tá junto, cozido com o arroz. Não tem segredo. E você pode fazer também a conserva, né? Vamos lá. Hoje eu tô aqui com... Como é que é seu nome? Ademilton. Ademilton que vai guiar a gente hoje lá pra Junção dos Vios, lá, né? É, pra ir pro Encontro dos Vios. Encontro dos Vios. Da Serra dos Tompares. É, o Ademilton, ele já é ator experiente. Conta aí, Ademilton. Fizeram um filme aqui, chama... Como é que é? Mortos... Mortos Famintos. Mortos Famintos. Procura no YouTube que tem. O filme completo. Filho de terror, uma ficção nacional. Ele foi filmado inteirinho aqui. Né? Filmaram aqui na casa. Filmaram no entorno aqui, na região. E umas duas fazendas aí. O que que é isso? É sangue? O que é isso? Eu morro! Eu morro... Amém. 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 Amém.